Música Sabem os senhores perfeitamente que o governador do estado poderia ter convocado o coronel Castro, comandante da região e convidado os prefeitos e feito a entrega dessas viaturas lá na capital do estado, em Belo Horizonte Todavia, preferimos ver aqui, e por dois motivos muito lados Em primeiro lugar, pelo carinho que dedicamos à cidade de Pozo Alegre na região sul do nosso estado, pela importância que ela tem na nossa história, na nossa cultura, especialmente na economia do estado de Minas Gerais Pozo Alegre e a região sul nos merecem toda atenção porque o estado precisa e depende muito da pujança dessa região para que a gente vá bem Então, o prefeito está aqui presente conte conosco, prefeito, no seu mandato assim como os demais prefeitos da região apesar das imensas dificuldades financeiras do estado vamos nos desdobrar sempre para atender bem os municípios eu sei da importância das administrações municipais eu que fui prefeito da capital conheço bem a tarefa dos prefeitos e sempre faço o governo voltar para os municípios e daí a minha presença pessoal aqui em Pozo Alegre para repetir e reiterar esse compromisso com todos os municípios do nosso estado O segundo motivo é estar presente pessoalmente numa unidade da Polícia Militar do nosso estado de Minas Gerais para mostrar o nosso apoio, a nossa solidariedade e também o nosso compromisso conheça que é a principal corporação da segurança pública do nosso estado ao lado da Polícia Civil e dos agentes prisionais da Secretaria de Estado de Atividades Prisionais nós temos mais do que nunca que priorizar a segurança pública sabemos como é importante para o estado, para o cidadão e para a cidadã que a gente tenha uma polícia bem equipada, motivada, bem treinada, bem remunerada e que preste bons serviços e é o caso da Polícia Militar das Minas Gerais eu não canso de repetir que Minas deve ter orgulho porque tem a melhor Polícia Militar do Brasil e queremos que continue assim daí a presença do governador numa unidade da corporação participando da cerimônia de promoção, de graduação dos novos cabos dessa corporação se reveste desse significado significado de apoio restrito à atividade dos nossos profissionais da segurança pública sabem todos, nós todos sabemos e acompanhamos com muita tristeza acontecimentos recentes em estados vizinhos ao nosso aonde vimos claramente uma crise institucional se desdobrar e transformar-se em cenas lamentáveis de violência, de desgoverno enfim, de conturbação pública tudo que nós não queremos que aconteça em Minas Gerais eu tenho certeza que aqui jamais se repetirão cenas tão lamentáveis como nós vimos essas agora no Espírito Santo outros estados enfrentam dificuldades semelhadas nós também temos inúmeras dificuldades nosso déficit todo mundo conhece o estado tem enormes dificuldades financeiras e sanitárias mas ainda assim prioriza a segurança e a entrega dessas viaturas mostra o nosso compromisso com a nossa Polícia Militar a nossa Polícia Civil, com os agentes prisionais enfim, com todos os agentes públicos que desempenham a nobre e difícil tarefa de garantir a segurança com o nosso estado então, tenham sempre presentes, os senhores militares estão aqui presentes o compromisso do meu governo com a atividade dos senhores saibam que a sociedade de Minas Gerais confia nos senhores e tem a maior das expectativas para que o trabalho dos senhores possa ser coroado de êxito que garanta paz e tranquilidade no nosso estado para isso nos desdobramos estamos aqui melhorando o equipamento da polícia dando melhores condições de trabalho e apoiando irrestritamente a atividade dos senhores e das senhoras que seja assim portanto que essa tarde simbolize o nosso compromisso com a segurança pública e com toda certeza a retribuição que os nossos agentes públicos de segurança saberão dar como estão dando à nossa sociedade muito obrigado a todos que Deus nos proteja e vamos continuar trabalhando com Minas Gerais muito obrigado Senhoras e senhores